Olá tudo bem então antes de ir para a aulinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais clica no Sininho para receber minhas notificações eu posto vídeo diariamente não esqueça de deixar no joinha tá E se você quiser aulas bem legais diferente é seja membro aí abaixo tem em azul tá escrito bem grande seja membro lá eu posto vídeos que eu não posso no canal aberto se você quiser também fazer uma doação para o canal tá tá está ajudando o canal aí abaixo ao lado do compartilhar tem um coraçãozinho escrito valeu né aí lá ali você pode clicar e fazer uma pequena doação Ok então bora lá tal hoje eu vou fazer um ponto fantasia de seis carreiras tá eu vou estar utilizando esta linha e aqui e ela é 100 porcento natural tá de fibras de planta Ok e lá vai com agulha número 2 que é de dois milímetros a número 3 que é de 2.3 milímetros E aí tá bom então aqui eu vou fazer um múltiplo de oito e mais um bom então aqui é só seguir fazendo oito mais oito mais oito mais oito e assim por diante até o tamanho desejado lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra bom então aqui a primeira carreira eu vou fazer mais três correntinhas para virar um ponto alto tá então aqui uma duas três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto e aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto no seguinte dois e aqui no seguinte três então agora é só repetir uma correntinha pulo um aqui no seguinte é só fazer o um outro grupinho de três pontos altos e tá uma correntinha separação Ok e aqui da mesma forma que eu começo eu termino tá bom com quatro pontos então aqui a carreira dois um dois três quatro cinco seis correntinhas vou virar então aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto alto então é só seguir fazendo assim ok bom então aqui para terminar três correntinhas aqui no último ponto um ponto alto então agora a carreira três uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar vou dar uma laçada então aqui uma duas três aqui na na quarta correntinha é um ponto alto sem terminar dou uma laçada aqui nesse espaço é um ponto alto sem terminar novamente mais uma vez e tá então uma laçada aqui no próximo espaço vou repetir mais dois aqui um um e dois tá aqui eu vou arrematar todos eu faço uma correntinha para aprender uma duas três correntinhas então aqui é um ponto alto é ok então aqui e nesse ponto alto um ponto alto tá então agora eu vou repetir uma duas três correntinhas vou dar uma laçada vou pegar as duas cordinhas aqui do ponto alto e faço aqui um ponto alto sem terminar aqui nesse espaço eu faço mais dois um um e dois 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 um e arremato todos faço uma correntinha para aprender uma duas três correntinhas só um e aqui ó e quatro um e um ponto alto aqui ó E aí e agora é só repetir a mesma coisa e bom então aqui para terminar essa contar uma duas aqui na terceira correntinha um ponto alto tá e agora carreira 4 é uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui ó e eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos uma duas três quatro e cinco e aqui no mesmo lugar mais dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto e tá então aqui duas correntinhas agora eu vou repetir aqui nesse buraquinho eu faço mais dois pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo próximo lugar mas dois pontos altos fechados juntos as duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto tá bom então aqui para terminar eu faço duas correntinhas aqui tá bem nesse pontinho aqui ó aqui ó ok eu faço um ponto alto é bom então agora a carreira 5 é uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto é uma duas três correntinhas aqui novamente um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui um ponto alto tá então é só seguir fazendo assim aqui ó então aqui para terminar uma duas três correntinhas tá então aqui uma duas aqui na terceira é um ponto alto agora a carreira 6 uma duas três correntinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto alto dois três e três pontos altos uma correntinha no próximo espaço é só repetir um grupinho de três pontos altos é uma correntinha no próximo espaço novamente três pontos altos e tá e uma correntinha no próximo espaço é só contar uma duas aqui na terceira é um ponto alto então agora é só voltar na primeira carreira que é igualzinha esta daqui tá é uma duas duas três correntinha vou virar então aqui no ponto seguinte um ponto alto um ponto alto e dois e três pontos altos uma correntinha aqui no ponto alto é só repetir novamente três pontos altos tá eu faço a separação de uma correntinha e aqui eu vou seguir fazendo assim então é só repetir esta carreira e as demais ok e olha só como fica esse pontinho ele é muito fácil rápido de fazer e não é enjoativo né eu fiz no instantinho então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau E aí E aí E aí E aí E aí